42 alunos de uma escola municipal em Varginha passaram por um treinamento feito pelo Corpo de Bombeiros e agora fazem parte da Brigada Mirim. Então vamos ver a reportagem da Lúcia Ribeiro. Hora do recreio na Escola Municipal José Camilo Tavares, em Varginha. Um dos momentos mais esperados pelos alunos. Aqueles 15 minutos para um lanche, brincadeiras e diversão antes da segunda etapa dos estudos. Enquanto isso, para alguns é hora de vestir o colete da Brigada Mirim e ganhar destaque no meio dos cerca de 540 estudantes. Brian integra a turma. O garoto de 9 anos agora tem uma missão importante. Eu posso ajudar meus amigos, eles confiam em mim e também eu acho interessante. E se alguma pessoa cair eu posso ajudar e também estou achando bem interessante o que o tio Ender está fazendo com a gente. Alice também fica de olho nos colegas. Para a garotinha de 9 anos, ser escolhida para vestir o colete é uma grande oportunidade. Todos os dias a gente faz tipo uma brigada muito forte, uma reunião muito forte, que conversa com a gente, muito responsabilizada. A gente tenta não machucar as pessoas, que é a gente que tem que ajudar elas. 22 alunos do turno da manhã e 20 da tarde participam da Brigada Mirim. Todos receberam treinamentos básicos de primeiros socorros, técnicas de evacuação de emergência e prevenção de acidentes. São todas características que eu acredito que sejam benéficas para o desenvolvimento de uma criança. A iniciativa de montar uma Brigada Mirim partiu da própria escola. O objetivo é formar crianças mais preparadas para o dia a dia. O papel da Brigada e essa iniciativa parte daí, de pensar como que essas crianças se portarão no futuro. Porque daí o nosso país vai gastar menos com saúde, com segurança pública, se a gente ter uma sociedade mais consciente dos riscos e dos perigos que a gente está sujeito a todos os dias. Com o auxílio do Corpo de Bombeiros, a escola conseguiu montar a primeira turma de brigadistas. As instruções e orientações são atentamente acompanhada pelos alunos. Então a gente vai dar o comando, brigadistas formarem, fazer a turma de ano. Não tem negócio, não precisa de um treinar a turma de para o outro, não é a competição. O objetivo é todo mundo se salvar, né? A gente tem que chegar junto, né? Dicas que Samuel já tem na ponta da língua. Nós cuidamos das pessoas, das crianças, para não machucar grave, não cair, não ter briga. Além da parte teórica, os brigadistas também tiveram aulas práticas. Brigadista, deslocado. Vamos lá. Um, dois. É muito interessante para a faixa etária, assim, tão nova, ter contato com essas noções de prevenção. Foi passado também para eles algumas condutas, porém proporcional à idade deles, é claro. E isso é muito importante no desenvolver da criança mesmo, né? E a própria brigada, quando a gente foca em realizar o curso de brigada, a gente busca estimular alguns conceitos, algumas características que são muito importantes para nós, como seres humanos. Mas eu acredito que para as crianças tem um grande diferencial isso começar desde novinhos, né? Que é a questão aí do altruísmo, né? De pensar no próximo, de responsabilidade, de vontade de aprender, de trabalho em equipe, principalmente questão de trabalho em equipe. Para que nenhum aluno fique de fora, o projeto deve ter duração de três meses. Depois, outros estudantes terão a missão de compor a brigada. Iniciativa que foi muito bem aceita na escola. Eles incorporaram rapidamente a ideia, então abraçaram a causa, se engajaram e estão aí produzindo. O projeto está só no início, a gente ainda tem muita coisa para fazer, mas o início já é muito promissor. Então a gente é muito confiante aqui na escola de que vamos colher muitos frutos positivos a partir dessa iniciativa. E a experiência despertou a vontade de alguns alunos de um dia, quem sabe, vestir a farda de bombeiro militar. Quando eu crescer, vou querer ser bombeiro também, por causa que a gente pode estar ajudando as pessoas, salvando a vida. E eu gosto muito de ajudar as pessoas. O nosso bombeiro que veio hoje, o soldado, ele falou muito com a gente sobre machucados, falou que ele já foi em vários lugares, ele já falou várias coisas de como ser um bombeiro, já falou como a gente pode curar machucados, essas coisas, ligar para o bombeiro, para o SAMU, para vários outros lugares. Isso você gostou, então? Amei! Foi uma oportunidade linda!